Beleza, vamos para executar a nossa série de Silent Hill 1, que hoje a gente vai, só gols, só gols, só gols, só gols, só gols, bom, hoje a gente vai ignorar esse bicho que vai correr pra cacete, pra onde, não sei, não tô lembrado, tá, a gente tem que ir naquele ponte ali, então a gente precisa conseguir, tá correndo aquele caminho ali e virar na próxima esquina. Só um pequeno detalhe, se não tiver nenhum corte eu volto quando chegar lá, aqui, negócio quebrado, eu tenho a casa do cachorro por aqui, aqui, achei, a gente entra aqui, né, como sempre, e agora a gente vai abrir aquela última porta, só um pequeno detalhe que foi atacado ali, tá, amarelo já dá, também acho que é bom a gente sobreviver, só pra salvar aqui, né, só pra, só pra não ficar, não morrer e voltar, tem que voltar lá, bora salvar aqui rápido, olha, cachorro, a gente vai abrir as duas últimas portas que tem, usou uma chave do leão, usou a chave da madeira, destrancada, obrigado, sei lá, que resolveu apitar agora, eu acho que eu posso ler, né, como é possível, ah não, não precisa ser muita gente pra saber o que precisa fazer, né, 15 barras, no momento aqui tem 2 vitaminas, estou precisando mesmo, esse barulho me deu bem, tá, é o seguinte, como passei de uma esquina a outra, é bom a gente correr um pouquinho, ai, cacete, vai de novo, vendo ali aquele negócio aí na frente, é, te preparo pra pegar susto, olé, 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 olé Para de me seguir, filha da mãe! Se eu estou na frente, eu vou passar direto pra cá. Agora sim, o jogo vai começar de verdade. Não, não é aí não. Começa a pegar espantos do cacete. Aqui tem o mapa. Este mapa é da escola? Vou pegar, claro. Tem mapa dos Estados Unidos. A excepção informaria. Solve o depósito. Tem outro andar. Mais andar? A gente pode ir primeiro. Vamos começar pela recepção. Uma coisa ali? Não. Porra! Vou fazer esse barulho todo para me dar susto. Fica lá. A memória do Leonardo Gordon deve ser lista de professores. O lugar com sons e músicas numa placa de prata presa por um idioma e curto. Só cantando numa ordem determinada. Este é escrito com sangue. Dentro da laboratório de alquimia. De química. Ouro numa mão de pedra. Futuro escondido numa garra em troca de águas. Salvas. 5 horas escuridão que traz o caroço focante, chama a explodora do silêncio, acorda a besta fomita, abre o portal para o sinal, acho que eu não estou deixando ali uma foto de uma porta, eu não sei quem fez isso, mas certamente está horrível, ai, ai, não era não, op, missão boa, não é para ele pegar o senão, ai, 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 nada ok, tem que falar de falar baixo bom, vou confirmar aqui que é é, mas ele marca nas coisas, eu gosto disso ah 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 vai na enfermaria, enfermaria logo só não gostei dessa câmera ai, opa, ponto de salve, save, salve vou pegar a vitamina primeiro se não suportar acho que aquilo ali não é uma vitamina não estou olhando errado bem que parece, né opa, isso aqui é kit médico, por favor bom, daqui a ponto de salve vamos chegar à conclusão que não há bichos aqui estou apertando qualquer coisinha aqui para ver se não tem nada para acontecer então vamos salvar aqui para caso a gente morra opa, deixa ver se parece abrir, não parece? parece abrir vamos lá a gente sabe que na enfermaria é salvo, né deixa eu só ver se ele marca alguma coisa não armários não me parece abrir agora a gente vai para os corredores brincada? nem queria ir por aqui mesmo não gosto dessa câmera, cara vou ter que ir para o pátio meu Deus meu Deus bora correr um pouquinho aqui rápido tem um bicho aqui meio maus tentando correr atrás de mim ai não sai, sai filha sai filha sai filha só ver minha vida aqui que eu acho que não está muito boa só um pouquinho mal né uma vitaminazinha ai boa entrar na torre aqui do relógio a porta da torre não abre o relógio está marcando 10 horas eu quero uma dúvida é melhor a gente aproveitar e logo tirar essa dúvida né quero saber se eu consigo bater nos bichos com essa porcaria aqui vem, 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 vem vem, 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 vem toma, toma dá ali cacete é mas que bichinha pera aí, pera aí o bicho que vem atrás de mim sai daqui dá ali ah não cara mas que bichinha tu é cara dá ali dá ali ah não cara que medo medo eu bora toda a minha vida essa porra acho que eu deveria ter matado a esse bicho jog ah não foi disso mas isso é um bicho ai cacete pera aí pera aí porra mas essa câmera aqui também e é igual essa câmera aqui lá também é desesperadora essa câmera aqui lá também é desesperadora o cara no chão é sal pra eles mas também gastei bastante bala ontem eu tava com 15 só com 8 ai eu vou sofrer não 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 que tipo voz joga boule uma view quem vai te falar que essa câmera é desesperadora Se o seu dinheiro é quebrado não posso abrir Agora aqui na sala de aula O jogo nem parece linear O jogo nem parece linear Ai I need it Pestidão é quebrada não posso abrir O que tem para a cama O que é friend need O que é friend need Esqueci o que significa essa frase. Essa câmera do jogo, meu deus doido. Eu tenho ouvido alguma coisa. Eu vou abrir. Banheiro das meninas. Ah não, banheiro das meninas. Não quero entrar no banheiro das meninas. Dá medo. Ai, 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 ai. Eu vou pegar as pontas. Eu vou pegar as pontas. Não vou pegar as pontas. Sério? Sério, não tem parque de nenhuma aqui. Isso é estranho. Sério, tá por ai? Banheiro dos meninos tem. Ai, que medo. Acho que não dá, né? Ai. Bicho absurdamente bizarro. Victório, nada. Ou sei, eu só vim aqui pra bater no bicho. Pera ai. Quase. Pera ai, vou conseguir virar essa câmera. Vai. Tá, vou só entrar na sala dos professores aqui. Tá. Ahn, deixa eu ver então. Tô pensando, o que que eu faço? Aqui nos divide, aquela porta tá trancada e eu vou ter que subir. Bom. Acho que a gente pode terminar a história por aqui, né? Acho que a gente pode terminar a história por aqui, né? Acho que a gente vai explorar tudo. Mas é basicamente isso. Bom. Pode terminar a história por aqui se mais vídeos. Se você gostou da curta e não gostei. Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos. No próximo episódio, eu exploro as duas ou três salas. Que é sala de aula, sala de química. Então... Não é porque eu tô com medo, sabe? Mas é que... Esse porquinho tá me dando medo já o jogo. Não, não. Sim. Esse aí. Falo pra vocês. Isso aqui vai ser uma anotação pessoal pra não me esquecer. Tá me olhando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Escrito sangue. Doze horas, lugar pra sua música. Ou seja, aula de música. Ler. Escrito sangue. Cinco horas, escuridão, calor tocante. Ok. E dez horas... Alquimia, tá vendo? Alquimia. Química. Bom. Então, no próximo episódio, a gente já sabe a gente que vai. Vai lá no laboratório de química. Né? Exatamente. Só uma anotação pessoal. Pra não me esquecer no próximo episódio de fazer isso. Então... Agora sim. Falo pra vocês. Eu tô salvando aqui.